Estão atrasados. E a caixa de circuitos? É, eu tirei o GPS como vocês queriam. Vai funcionar com certeza, depois do que aquelas pessoas fizeram comigo. Nós vamos cuidar deles, senhor. Aqui está. O que é isso? Onde está o dinheiro? Me perdoe Ed, mas não posso mais suportar isso. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Valeu, gente. Mas vocês merecem os méritos. Estavam ótimos. É fim de semana. É impressionante que tenham vindo aqui. Como se fosse facultativo. Mas vir aqui era facultativo. É claro que era. Por mais um crédito. Se não tem interesse pelo que está fazendo, Bob, por que está aqui? Eu? Estou esperando a Teresa. Por que? Tem alguma coisa contra? Depois do fim de semana, gente. Eu vou apresentar vocês ao melhor amigo do FX, o PDA. Que não é apenas um dispositivo de comunicação e um controle remoto do painel de mixagem. Mas também é um painel de mixagem em miniatura. O futuro chegou. Que honrado. Já passa das cinco. Está certo, Mike. Já estamos indo. Tudo bem. Saiam pela porta da frente. As outras já foram trancadas. Tudo bem. Muito bem, pessoal. Vamos nessa, agitando. Legal, mano. Agora, 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 agora. O futuro chegou. Que mais, né? Mais fluência. Versão brasileira, Air Perkins. Que mais, né? 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 Obrigado.